Olá, buenos dias! Meu Deus, eu tô muito feia! Uh, como isso é possível? Pera aí! Galera, galera, tô assim hoje, hein? Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Não me julguem, hein? Vocês não vão me julgar, obviamente, né? Eu tenho 20 anos de idade, bebi em chi a minha bunda de cana ontem. Sério, ontem foi aniversário do meu amigo, um dos meus melhores amigos. E aí, ele veio pra cá, a gente bebeu e etc. Bebi em gin e tal. E, gente, como eu geralmente não bebo, quando eu bebo, eu me preparo pra beber, né? Então, assim, eu tomei aqueles comprimidos que toma antes de beber. Tomei hoje de manhã um depois de beber, pra não ter ressaca. Acordei com a ressaca fuderosa, viu? Gente, isso eu não tô entendendo. Parece que trem e caminhão passou. Eu falei exatamente isso nos stories, porque essa é a minha sensação. Parece que trem e caminhão passou por cima de mim. E agora eu tô assim, mas como eu sou o quê? Uma youtuber? Não de qualidade, porque se fosse de qualidade, eu postava vídeo, né? Como eu sou uma youtuber, eu vou fazer disso o meu conteúdo. Eu falei, mano, eu tô na merda. Eu tô na merda? Eu estou na merda? Eu vou fazer conteúdo. Hoje eu vou fazer de tudo pra me livrar dessa ressaca. Eu não posso ter ressaca. Porque hoje, por exemplo, eu falei... Ontem, né? Eu falei assim, ó, galera. Não, falei assim, não. Olha, eu tô confusa. Meu Deus, eu tô confusa. Eu falei pra mim mesma. Amanhã eu tenho que gravar vídeo pro YouTube, trabalhar e tal. Porque, tipo assim, ó, hoje é sexta. Dia de trabalhar ainda, né, galera? Então, amanhã... Aí, falei, mano... Sexta, vou gravar vídeo. Acordei de resseca e falei, gente, eu não vou conseguir gravar nenhum outro vídeo. Aí, eu vou só gravar pra vocês, eu tentando me livrar da resseca. Eu não sei o que eu vou almoçar hoje. Gente, eu tenho que tirar frango ou carne. O que eu almoço hoje, gente? Me digam. Dá pra vocês me dizerem, né? Carne moída. Eu só como as coisas moídas por causa da minha mandíbula. O frango. Vou comer carne. Nossa, que feia, Sofia. Nunca mais faço isso. Gente, que carne esquisita. Será que eu sei fazer isso? Olha... É, porque ela tá congelada também, né? Não, não é esquisita. É uma carne normal. Aí, o que eu tenho que fazer? Meu cab... Mano, ontem eu lavei meu cabelo, gente. Não, eu não lavei ontem. Lavei ont... Lavei ontem? Não, eu não lavei ontem. Meu cabelo lavei antes de ontem. Ah, por isso que ele tá podre já, né? Porque eu tava na minha cabeça que eu tinha lavado cabelo ontem. É, não. Lavei antes de ontem. E ele tá podre. Dá pra ver? Esse brilho aqui, gente, não é sujeira. É hidratação. Brincadeira. É sujeira, sim. Tô enrolando, né? Tô enrolando, galera. Eu vou, daqui a pouco... Não, vou fazer um cafezinho. Bora, vem comigo. Vem, vem fazer um cafezinho comigo. Olha, tá frio em São Paulo, finalmente. Olha isso aqui. Tem gente ser o vlog mais aleatório do mundo. Isso aqui é marmita que a gente pediu ontem, antes de beber, né? Porque pra beber precisa comer direitinho. E aí, sobrou um... Não preciso fazer almoço, tem marmita, velho. Meu Deus, eu sou a pessoa mais velha do mundo. Eu vou aguardar. A few moments later... Vou falar pra vocês. Quarentena acelera novamente, né? Porque antes a gente podia ir no supermercado, eu podia ir na academia. Então a minha vida era mais, entre aspas, agitada. Eu saía de casa, então eu não ficava tão preso nem de casa. Como a quarentena é mais severa, eu não tô indo nem na academia do prédio. Porque eu tô, assim, sei lá. Eu só vejo, tipo, três amigos super próximos, né? Que são os que vocês já conhecem. E a gente só se vê, a gente mora muito perto e tal. Porque, enfim, é isso. Mas, detalhe. Quando teve lockdown e tal, ano passado, eu fiquei do mesmo jeito que eu tô agora. Eu tô me arrastando pra conseguir fazer as coisas. Então, exemplo. Eu amo café, vocês sabem, né? Eu não tenho mais paciência de fazer café coado. Porque dá trabalho. Eu tô assim, viu, meus amigos? Ai, eu comprei o cafezinho solúvel. Só esquento no microondas a água. E assim, agora eu faço meu café em dois segundos. Eu não tenho... Saco! Tô na merda. Eu tô na merda. Mas tudo vai ficar bem. Ai, eu não vou tomar, porque eu não tomo café quente demais. Já já eu volto, gente. Já já eu volto. A few moments later. Galera, chegou a hora do banho. Entendeu? Gente, vou falar pra vocês. Pessoal... Pessoal do Instagram me xinga todo dia por causa da minha espinha, velho. Gente, eu tenho um problema hormonal, velho. Tenho certeza. Eu já marquei o médico. E, ó, a minha cara toda. Minha cara. Se minha mãe ver isso, ela fala... Quem tem cara é cavalo. Meu rosto todo, ó. É de boa. Olha a minha testa. Não tem nada. Só aparece espinha no queixo. E é algum problema. Provavelmente. Então, cara, para que me xinga por causa da minha espinha. Por favor, velho. Vou até tocar aqui uma... Uma musiquita. A única que eu sei. Gente, eu tenho muita preguiça de aprender música nova. Olha. Gente, eu só consigo considerar o meu cabelo limpo se eu passar shampoo duas vezes. Essa é a primeira. E agora, a segunda vez. Eu geralmente não passo assim não, tá, gente? É porque realmente... Meu Deus, quanto shampoo! Meu Deus, eu não uso. Gente! Ai, caralho. Quanto shampoo. Meu Deus, que desastre. Muita gente fala... Caramba, Sofia. Seu chuveiro, hein? Gente, eu amo meu chuveiro. De verdade. Ele é... Esse aqui, ó. É o modelo 1, 2, 3, 4, 5. Power, 1000. Mas esse chuveiro é muito bom, velho. E ele é... Como é o nome importado, ele veio lá de fora. Tanto que se der algum problema nele, eu tô lascada. Porque não tem nem peça aqui em São Paulo pra consertar ele. Enfim. Mas é muito bom, muito bom. Não tem no Brasil, galera. Não tem, viu? E veio no apartamento, mas obviamente... Segunda vez. Vou tirar o shampoo. Gente, sério. Esse vlog tá um lixo. Nossa, gente. Tomei banho. Chega, deu uma renovada aqui. Ai! Meu cabelo é lítio. Eu faço assim. Pra dar uma secadinha. A galera pergunta, nossa, Sofia, cabelo hidratado. O que que tu faz? Então, basicamente, meu cabelo é hidratado porque eu não passo química nenhuma. Eu não pinto ele mais, né? Tipo, ele não tá virgem. Meu cabelo não está virgem, apenas eu. Uuuh! Queada com virgem aí de novo. Eu não pinto. Tipo, eu pintava de ruivo antes e ele era grandão. Então, quando ele é grande, também é mais difícil dele ficar hidratado. Eu hidrato na doida. Eu não tenho cronograma porque eu acho que não precisa de tanto cuidado assim... Entre aspas, né? Quando eu vou passar secador, eu passo protetor térmico. Quando eu tô em casa e não tenho nada especial pra fazer, eu não seco com secador. Eu deixo secar naturalmente, pra não pegar, tipo, coisa quente, né? No cabelo. Às vezes eu passo um... Ai, eu falei que não cuidava. Mentira, eu cuido sim, pra cacete. Eu hidrato umas duas vezes e tem umas hidratações que eu uso que são bem boas, assim. Tipo... Até hidratação rápida de um minuto no banho e tal, enfim. E sempre hidrato ele e cuido direitinho. E aí ele fica bem sedoso. Ele é muito macio, gente. Se vocês me verem qualquer dia na rua, pode tocar no meu cabelo. Eu deixo, tá? Não tem foscura, não. Pode tocar no meu cabelo pra ver como ele é macio. Mas não com mão encerrada, né? Tem que ser com a mão limpa. Ai, gente, enfim, ó. Tomei um banho e passar um perfuminho que eu gosto, depois do banho. Ai, Sofia, pra quê? Pra mim, amor. Pra mim. Tá com cheiro. Gente, eu preciso ser bem-vindo. Em São Paulo, tá esfriando. E aí, o que acontece? Quando tá esfriando, a minha pele, consequentemente, vai começar a ficar seca. Então eu já faço assim no tempo, se tiver friozinho, já começo a fazer minhas skincares de hidratação, porque senão minha testa começa a rachar. Aí é uma... uma merda. E aí, ó, tem uma máscara aqui. Vou usar essa aqui. Eu ganhei há muito tempo. Aplica a máscara, aguarde 15, 20 minutos, retire e veja os resultados. Uh! Máscara facial, hidratação e nutrição, com estratos de ingredientes naturais que proporcionam ricos de nutrientes à pele, deixando uma assim renovada. Gosto. Ai, geladinha. Ai, dá pra dar uma massageada com isso aqui. Eu não sei usar isso direito. Eu tenho os movimentos certos e tal, mas eu acho relaxante. Então, aqui, ó, uso essa parte pequena no olho aqui embaixo. Uh! Que maravilha isso! Ai, gente, sabe o que eu lembrei? Pera aí, vem comigo. Eu lembrei que eu ganhei ontem um press kit, que veio uma vela. Por que não? Já que eu tô no meu ritual da beleza, que acendeu uma velinha. Não sei se a vela é aromatizada. Vamos ver. Uh! Ai, eu acho que é, gente. Eu acho que é velinha aromatizada. Ai, eu tô tão feliz nesse momento. Como é que eu posso acender essa vela? Já sei, meu Deus. Esse treco... Ah! Como que é? Eu tô descendo. Ai, gente, por que que... Ai! Tô dando tudo errado. O negócio foi dentro do meu olho. Não, gente, calma. Não. Vai dar tudo certo. Só deixar esse fogo aqui um pouquinho longe de mim. Né, galera? Fiquei até nervosa agora. Nossa, que horrível. Eu era pra ser relaxante. Não tá sendo. Eu não sei se essa vela é aromatizada, mas tá bonitinha aqui. Ó, vou tomar um chá de erva doce. Eu não sei. O meu extinto falou, Sofia, toma um cházinho de erva doce. Toma. E aí, agora eu tô tomando. Eu não sei se isso vai melhorar a minha ressaca, mas tá tudo bem, sabe? Galeroca, esse chá aqui tá horrorível. E agora eu vou pintar minha unha, véi. Só que o meu celular tá descarregando. Ele tá, tipo, em 2%. E aí, eu tô com essa cor aqui. E eu quero pintar de uma cor clara, porque não gostei. Não sei. Hum, tá estranho. Aí eu pensei em pintar de uma cor nudezinha. Um nudezinho, sabe? Eu quero uma coisa mais minimalista, uma coisa mais discreta. Só que temos esse aqui também, que é um cremezinho. São esses dois, assim, que eu pintaria, né? Tem um branquinho também, mas acho que branco não depois. É isso, gente. Vou pintar minha unha agora, enquanto vocês vão ali ficar carregados. Já melhorei bastante até da ressaca. Tipo, tá de boa. Tô até pensando na possibilidade de talvez treinar, mas eu não sei. Ainda tô assim, meio... Tô preguiça, preguiça de viver, preguiça de fazer tudo. Mas tô assim há um tempo já, viu? Nessa preguiça. Já que não pode sair de casa, não pode fazer nada, eu fico o quê? Triste. É isso, vou voltar com as unhas bonitas, pelo menos. Ou não. Ai, galerinha, pintei minha unha, tipo, de nude. É bem nude mesmo, nem parece que tá com a unha pintada. Olha o céuzinho, que delícia. Nossa, eu tô feia, acabada, entendeu? Mas é sobre isso, eu acho. E vou finalizar o vlog de hoje aqui. Tô acostumada de fazer esses vlogzinhos assim, sabe? Que eu faço sem compromisso, entre aspas. Tipo, que eu faço meio... Ai, vou aqui vivendo minha vida, gravando pra vocês e tal. É isso, gente. Torçam muito pra essa espinha sair, porque eu não aguento mais. Entendeu? E eu acho que agora eu vou tirar um cochilo, porque eu dormi muito mal. E eu não dormi quase nada. Dá pra ver pela minha cara, orelha. Orelha não, olheira. E eu vou tentar tirar um cochilo. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Então é isso, gente. Beijo, amo vocês. E vou tentar ser mais frequente, mas eu não vou parar de falar isso, porque eu sempre deixo vocês na mão. Impressionante, que ódio. Amo vocês, amo, 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 amo. Tchau.